Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do canal da Dama de Ferro. E lembro a vocês que, por favor, nos sigam em todas as redes sociais, é sempre Dama de Ferro Ofic, Dama de Ferro Ofic de oficial. Estamos no Twitter, Instagram, Rumble, TikTok e também no YouTube. A nossa missão é levar informação de qualidade a você e com independência. Nós não temos rabo preso com ninguém, com nenhum político e muito menos recebemos verba pública. E o convidado de hoje é um privilégio enorme e gigantesco. O Renato Amoedo tem diversas titulações acadêmicas, ele é engenheiro, bacharel em Direito, tem mestrado em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia, foi ou é professor universitário, eu não tenho certeza, depois ele vai contar aqui pra gente. Ele tem uma porrada de título acadêmico. Só pra mencionar alguns, ele foi primeiro lugar no Enad, primeiro em um concurso público, primeiro também no lugar mundial na seleção de bolsistas da Comissão Europeia pela Erasmus Mundus Scholarship. Ele também é perito criminal e bitcoinheiro e co-autor do livro Bitcoin Red Pill, junto com o Alan Schumann de Lima. Ô Renato, a gente não tem nem roupa aqui pra te receber, eu tava sem smoke, bem-vindo e muito obrigado pela presença. Minha honra, eu tô de polo e o brother aí tá de, o Daniel tá de camisa social, vocês tão melhor vestidos do que eu, né? Obrigado, viu? E pra conduzir essa entrevista aqui comigo, o Daniel Gonzalez, que é um dos quatro sócios por trás do Projeto Dama de Ferro, Daniel advogado, empresário, atleta e comunicador. Bem-vindo, Daniel. Pô, satisfação enorme, né, João? Tá aqui com você, tá aqui com o Renato, acompanho ele há muito tempo, é muito gratificante, você viu que eu tô com essa camisa social sexta-feira só porque o Renato, viu? Senão estaria de blusa, vir aqui pra tá altura do convidado, né? Oi, por favor, compartilhe nossa transmissão no Twitter, Instagram, Telegram e tudo mais. Tá passando no Twitter também, a gente não tem muito hábito de assistir no Twitter, mas em breve será a rede mais forte, já é, né? Pra texto, mas em breve será mais forte até pra vídeo, graças ao Elinho da Massa. Ô, Renato, pra começar aqui, né, de forma direta, como você se coloca no espectro político e também no espectro de fé? Você é comunista, conservador, anarcocapitalista, cristão, banda espírita, liberal na economia dos costumes, liberal na economia conservadora dos costumes, acha tudo isso uma bobagem? Como que é isso pra você? Por favor, Renato Amoito. É, eu me considero cristão, eu tento seguir o exemplo de Jesus Cristo, e o exemplo de Jesus Cristo e a sua ordem é o princípio da não-agressão, que no espectro político é o ancap, né? É o anarcocapitalismo. É, quem lê a Bíblia, o Novo ou o Antigo Testamento, vai ver de uma maneira muito clara que o Estado é satânico, o Estado democrático é o satanismo no cubo. Se ganha eleição, dizendo a verdade ou a mentira? Hein? A mentira, a mentira. O diabo ofereceu, o diabo ofereceu a Jesus os principados, que são os governos, então é de quem? Os governos mandaram matar os bebês em Belém, os governos mandaram matar o bebê no Antigo Testamento, no Egito, os governantes sempre foram, o poder, todo o poder corrompe, né? O Estado é a dissociação do poder e propriedade. Então é, Samuel, no Antigo Testamento, séculos e séculos antes de Cristo, ele falou, não espere que outro macho, além de você, vai salvar. Não queira um rei, não queira um rei. E o brasileiro recometeu o mesmo erro do livro de Samuel, achando que Bolsonaro ia salvar a vida dele, não é isso? É isso. Eu sou, antes de qualquer coisa, ideologicamente, um cristão, sigo a Jesus, e na minha interpretação, a maioria das pessoas acha que eu tô lendo a Bíblia errada, mas a minha interpretação da Bíblia é muito clara. O direito do trabalho é satânico, como Jesus deixa claro na parábola dos trabalhadores das vinhas. O socialismo é satânico. Deus, criador do universo, não é nem Jesus. É Deus, criador do universo. No primeiro livro da Bíblia, diz que a mulher tem que ser submissa, que os animais foram criados para nós, e que a nossa maldição, o nosso anátema, por ter desobedecido, comido da árvore da vida e saído do Éden, qual é o anátema do homem? Você envelhecerá, você morrerá, mas antes de tudo, você vai viver do suor do seu trabalho, o vagabundo, não é isso? Quem quer viver do suor do trabalho do outro? Quem quer mulher independente, que manda em si mesma, que manda não obedecer, submissa o homem. Quem defende animalismo, gaysismo, transexualismo infantil, negrismo, são pessoas que não conseguem compreender nem o primeiro livro da Bíblia. E é por isso que uma degeneração como o islamismo está conseguindo sobrepujar a nossa sociedade, né? Até uma degeneração do negócio é superior à inversão completa do que está ali, não é isso? É verdade, é verdade, é verdade. Entrando nesse assunto, você sabe que antes da gente começar a conversar, aqueles que nos assistem, antes de nós irmos para o ar, nós falávamos sobre, eu dizia que eu tinha começado a acompanhar ele em função do conteúdo do Redpill, muito mais do que em função do Bitcoin. E aí o Renato, não que eu não acompanhe o Bitcoin, mas o conteúdo que me interessava inicialmente era o Redpill, e ele disse que os assuntos estavam entrelaçados na visão dele, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para aqueles que nos assistem. É, se eu puder, novamente, só dar um exemplo em relação à pergunta anterior, ler o livro, né, que é Socialismo, Doença Infantil, né? Eu nunca tive essa doença infantil. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu conheci um capitão paixão da aeronáutica paraquedista português, e ele me disse que eu tinha uma filhinha da sua idade, quando eu cheguei em casa ela estava empalada num portão. Eu, o que é empalada, tio, não é isso? Eu tinha um neném, eu tinha um filho, como você é filho de seu pai, e eu vi meu filho ser enforcado com 2 anos pela babaca e dizia que amava ele pela janela. Eu disse, pare com isso, pare com isso, ela não parou, ela foi a primeira pessoa que eu matei e enforquei ela igual e enforquei meu filho, não é isso? Aí, ele disse, isso é o comunismo. Todo esse pessoal que você tá vendo na favela fodido aí, um dia o comunismo vai chegar aqui, vai dizer que pra eles terem o que seus pais, o que você um dia vai ter, a única maneira deles terem é matar vocês. E se eles acreditarem, se 10% deles acreditarem, eles vão matar vocês, e vocês só vão viver se vocês fizeram o que eu fiz, que é me picar de lá, não é isso? Ele não tinha mentido eu falar da verdade pra mim, né? É isso, quando eu era guri, eu estive em Portugal, eu conheci pessoas que tiveram experiência na aparição de Fátima, isso era uma coisa que na minha primeira infância, eu conheci pessoas que fugiram da China, conheci bold people do Vietnã, antes dos 16 anos, eu conheci um monte de gente que teve experiências terríveis no comunismo, eu nunca tive essa doença infantil aí, não, pra mim, rapaz, eu tirei título pra votar em Enes, viu, bicho? Eu larguei meu emprego pra fazer que eu ponha pelo não, eu não comecei a defender direita ontem, anteontem, não, velho, porque foi bem antes de Bolsonaro, o que? Mas foi mal que era a pergunta mesmo? Não, a pergunta era pra você estabelecer uma conexão entre o movimento Redpill e o Bitcoin. É, ontem eu fiz um episódio do caralho com o professor Fausto, o professor Fausto é um cara que não tinha necessidade de onde se doxar, de porra, o cara tem idade pra ser nosso avô, porra, o cara não é pai não, ele tem idade pra ser nosso avô, e o cara tá colocando a reputação dele em jogo, um cara que existe no mercado desde antes da gente nascer, pra defender o Bitcoin como ativo, como é que chama, com as suas propriedades e tal, mas tem uma, o Fausto é o protagonista da principal obra do Goethe lá, né, que é o principal literário da cultura alemã, e o Fausto, é, ele faz um acordo com o diabo, né, com o Mephisto, e o Mephisto ensina ele a criar o dinheiro fiduciário. Pra que entregar ouro? Se as pessoas acreditarem que você tem ouro, você pega um papel e diz, vale o tesouro, vale o tesouro e você vai ser rico, dá um montão desse papel, não é isso? Foi o que ele tava conversando, é, o casamento, se o casamento fosse possível entre humanos, ele não seria um sacramento, ele é um sacramento, o cristão é impossível através de Deus, não é isso? É verdade. O que é possível através de humanos é escravidão, a mulher submeter o cara como seu escravo, que normalmente ela descarta o cara, todas as fêmeas com a sorte que os machos exterminam os machos, ou o homem, e submeter a fêmea. Uma relação equilibrada só existe através de Deus. Se a mulher não reconhecer a Deus, ela não reconhece nem o casamento, ela nunca vai ser uma boa esposa, né? Sem dúvida. É isso. A degeneração da moeda é consequência direta do abandono de Deus, dos valores universais. Deus é a verdade. Você não precisa ter uma revelação direta de Jesus, como os judeus antes de Jesus estão salvos. As pessoas que reconhecem a natureza das coisas, elas se dão bem na vida, mesmo que elas não sejam salvas, não tenham conhecido Jesus. Quem reconhece a realidade das coisas, não culpa os outros, assume sua responsabilidade e aproveita, né? Não é isso? Não que adianta eu ficar, fazer... Monark foi multado, Monark tem uma ameaça de ser preso, ele vai lá e pede pix no pix do Coca. O que vai acontecer? Vai bloquear e fuder com o cara, não é isso ou não? Hein? Claro. Porra, por que não tem na cabeça, porra, que não adianta? Você quer ser um macaco que quer mudar a árvore de lugar ou quer mudar de árvore? O cara desse, eu falei, eu falei publicamente, eu fui no programa dele, se pique agora, sai, você vai se fuder. Se ele tivesse saído, ele não estava monetizando, fazendo a porra dele outro país, não é isso ou não? Era ilegal ele ter saído do Brasil quando eu conversei com ele lá há seis meses, um ano atrás? Não, já tinha que ter saído faz muito tempo, ele já tinha que ter saído há muito tempo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu ainda conversei com ele, digo, rapaz, de onde é que vieram os seus ancestrais? O que é que significa seu nome? Tem quantos cristãos no Vale do Becádio, onde veio o seu bisavô? Se o seu bisavô tivesse ficado lá, tinha acontecido o que com ele, não é isso ou não? E ele te disse o que? E ele te disse o que? Não, eu acredito no futuro do Brasil, nós temos que lutar pelas instituições, não sei o que. Você sabe que eu gosto, veja, eu gosto muito. As quatro linhas, velho, esse papo de quatro linhas, velho. Não, isso aí é conversa fiada, isso aí é conversa fiada. Positivismo, não é escola, o problema é positivismo. Não é o positivismo original, que era empirista. É esse empirismo como sócio-construtivismo racionalista. Esse negócio de educacionismo é real. O cara acha que a academia torna o cara melhor, torna sua filha uma prostituta a fazer uma união superior numa desgraça no antro desse bicho. Doutorado torna a pessoa pior moralmente, intelectual e moralmente, esses doutorados desses antros imundos. O cara diz, a instrução real hoje é oposta à educação real. As pessoas tem que deixar de ser otário. Quem paga imposto pra uma ditadura é comparsa. Você botar dinheiro em Cuba, na Coreia do Norte, você não tá financiando, você não tem sangue na mão dessas porra? Você acha que no seu país o regime não é legal? Como é que você investe? Você acha que não vale a pena ser vagabundo em um país? Você investe ali, você tá financiando vagabundo, porra. Você quer financiar vagabundo? Você quer ser vagabundo? Você não quer ser vagabundo? Você tem que desinvestir. Vai procurar como é que investe em arte, como é que mexe com ouro, como é que mexe com bitcoin e veleiro, não é isso? É, cai fora da porra. Todas as pessoas no Brasil, menos índios puros, talvez nem existam mais. Todas as pessoas no Brasil, elas só existem se os ancestrais fugiram de algum esquema que eles iam ser mortos, não é isso? Claro. A maioria das pessoas que vieram até o século XIX morreram. Era morrer. Pra maioria das pessoas virem pra América era morrer, não é isso? Se os caras vieram, velho. E não era só por causa de dinheiro, não, viu? Pedro Álvares Cabral voltou. Pedro Álvares Cabral voltou. Pedro Álvares Cabral nunca voltou. Ele saiu daqui, foi pra Índia e morreu em combate com o muçulmano. Era por dinheiro também, mas em primeiro lugar por Jesus, não é isso? Ah, pô. Meus bisavós é a mesma coisa. Imagino que os teus é a mesma coisa, os do João é a mesma coisa. Os meus saíram uma pá da Espanha, outra pá da Itália, outra pá da África, vieram pra cá em busca de uma vida diferente, tá certo? Meus avós, meus avós, meus avós machos, os dois nasceram no exterior, e minhas avós, as duas são filhas de bisavós estrangeiros. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, seria a terceira geração de brasileiro, de mãe, e a segunda seria na linha dos pais, é. A maioria da classe média urbana no Brasil, eu acho que tem o nome próprio no Brasil, é mais comum, nomes italianos como Fernanda, Renato, Juliana, do que nomes portugueses, não é isso?